Saravá Oxossi! Vem do alto a energia do Gongá Vem da terra, vem do ar Foi o Oxalá quem me chamou Pra esses filhos ajudar Foi o Oxalá quem coroou Oxossi nesse Gongá do alto Vem do alto a energia do Gongá Vem da terra, vem do ar Foi o Oxalá quem me chamou A estrela ver o Oxalá quem me chamou O Oxalá quem me chamou Vem da terra, vem do ar Chegou o Caboclo Peri Chegou pra nos guiar Chegou o Caboclo Peri Chegou pro Caboclo Peri Chegou pra nos guiar Brilhou, brilhou no Céu Azul da estrela Brilhou neste ongá, brilhou no céu a sua estrela Brilhou neste ongá, chegou o cabo do peri Chegou pra nos guiar, chegou o cabo do peri Chegou pra nos guiar, ele é o cabo do peri Ele vem lá da jurema, ele é o cabo do peri Ele vem lá da jurema, ele vem em nome de Oxóssi Ele vem, ele vem na fé de Oxalá Ele vem em nome de Oxóssi, ele vem, ele vem na fé de Oxalá Nasceu mais uma estrela, lá no céu azul Nasceu mais uma estrela, lá no céu azul Que veio anunciar, seu filho do Piaçu Que veio anunciar, seu filho do Piaçu Ele é o cabo do peri, ele vem lá da jurema Ele vem lá da jurema, ele vem em nome de Oxóssi Ele vem, ele vem na fé de Oxalá Ele vem em nome de Oxóssi Ele vem, ele vem na fé de Oxalá Nasceu mais uma estrela, lá no céu azul Nasceu mais uma estrela, lá no céu azul Que veio anunciar, seu filho do Piaçu Que veio anunciar, seu filho do Piaçu